Bem-vindos ao Isorini.tv, hoje no Bloco do Entretemimento, estamos a falar sobre uma notícia muito exclusiva que o Edner Miltão aciona a justiça contra a ex-Carolina Lima e pede pagamento por danos morais. Eu não entendo, gente. Alguém explica pra mim o que está acontecendo com o Edner. Podes ler mais um pouquinho aí? O Edner e a Caroline terminaram o relacionamento e ela tentou falar de novo com ele pra tentar acertar as coisas e ele não quis. Mas pode ler mais um pouquinho aí que o Edner está a reclamar que a Caroline está a sujar a imagem dele e está zombando dele e fala muitas coisas. E, gente, eu não entendo porque o Edner terminou com ela antes de ela nascer. Ela já tinha nove meses e tal, parece, né? Ela tinha nove meses. Então, estava só à espera do dia que ela vai dar a luz. Ele estava lá, e não sei mais quantos, pra quem não viu, pode ver aqui no meu canal. Mas ele está a reclamar que ela está a tentar estragar a carreira dele, a vida dele. Eu não entendo, gente. O Edner, não. Isso não. Sinceramente. Gente, ela foi passear com a filha aí porque ela tinha que voltar pro Brasil, Brasil, mas ainda está em Espanha com a Cecília, né? A filha, pode ver aí. E também o Edner postou uma foto aí no story dele com a filha, amor da vida dele. Bem, gente, eu, sinceramente, eu não acho que isso é justo. Ela tem que pagar quarenta e cinco mil. Meu, nossa. Como é que ele vai fazer uma coisa dessas? A mãe da filha dele, a única filha dele. Como é que ele tem cabeça pra pensar nessas coisas? Ele deveria pensar em jogar aí, Correio Madrid, porque ele é jogador, como viram aí. E bem, gente, essa atitude dele, eu não gosto, sinceramente. Isso não é uma maneira de tratar uma mãe da tua filha, porque eu não acho que ela fez nenhum mal pra ele ou pra carreira dele. Pode ser que o povo tá influenciar ele a pensar isso, porque ele é uma figura pública e ele deveria pensar na carreira dele e jogar. Só isso que eu gostaria. Mas pode ver aí um momentinho aí, com o cão, aí lembrei no dedo dela, mas também desejo toda sorte. O que é que vocês acham? Por favor, aí no comentário. E se gostaste desse vídeo, bota aí o like, inscreva-se. Até a próxima, tchau!